Alguns meses atrás, eu fechei meus olhos e sonhei com este momento. E hoje estamos aqui, realizando nossos sonhos. Um romance que começou em um momento de dor, que se tornou a minha dor e superamos tudo juntos. Te amei no seu momento difícil. Na sua dor, Deus me mostrou a sua força e eu me apaixonei. A sua fé me encorajou, a sua ousadia me motivou. Confesso que nunca pedi pra Deus características de uma futura esposa. Mas Ele sabia o que eu precisava. Eu precisava de você. Um dia, conversando com a minha mãe, sobre você, e falava pra ela que tinha medo de estragar a nossa amizade. Ao dia então, não ser da vontade de Deus, que não queria me arriscar. E minha mãe me disse algo que no momento doeu muito. Nádia, você não sabe o que é ser amada. Aí eu falei, mas mãe, como vou saber se é verdadeiro? Ela disse, não se compara o amor de mãe, mas é parecido. Ele vai cuidar, vai renunciar às vontades dEle para suprir a sua. Vai sempre colocar você antes dEle, como eu faço por você. Você vai sentir protegida, cuidada, como sente quando está comigo. Igual você fala sobre Deus, Nádia. Ele vai te amar como Deus ama a igreja. E naquele momento eu refleti tudo o que ela me passou. E quando ela veio a falecer, você começou a demonstrar, através de atitudes, tudo aquilo que ela me falou. E que eu tenho certeza que foi usada por Deus para me moldar e entender sobre o amor. E hoje estamos aqui para eu dizer para você que você é a certeza do amor. Quero cuidar das suas roupas com maior zelo e carinho. Fazer a sua comida predileta com amor. Quero ser tudo aquilo que Deus me orienta a ser. Prometo te respeitar e amar até a eternidade. Quero cuidar das suas roupas com maior zelo e carinho. E deus expressão. Quero cuidar das suas roupas com maior zelo. Quero cuidar das suas roupas com menor zelo e carinho. Quero cuidar das suas roupas com maior benção. Amém. Amém. Palavras não são capazes de descrever o que estou sentindo neste momento, mas vou resumir em três. Amor, propósito e gratidão. Vou te amar para sempre. Vou construir junto com você os maiores sonhos de Deus para nós. E sempre vou ser grato a Ele por ter você. Eu te amo.